Com certeza, primeiramente obrigado por tudo que estão fazendo aqui por nós, pela estrutura de Apucarana, da imprensa, do presidente que nos convidou, eu e o Pires, para vir para cá e montar tudo isso que está acontecendo aí. Assim, nós queremos ficar, queremos subir, estamos com o pé no chão, né, porque conquistamos um ponto importantíssimo ontem na estreia, porém, temos que colocar o pé no chão porque foi só um começo. O time adversário era muito bom, tivemos algumas peças que ainda não estão ainda no grupo, são peças fundamentais que vai vir e vai somar muito, então o nosso time está se fortificando e vai ficar muito forte aí para essa competição. O que você viu lá em Maringá ontem, lá já dá um alívio para vocês que estão trabalhando, o trabalho está começando, o campeonato é jogos segunda, é sábado, domingo e quarta, domingo e quarta aí, é um jogo extensivo. Mas você acha que a equipe aí, chegando com esse reforço, o cara não vai ver um grande time? Com certeza, assim, com 11 dias de trabalho, o que eu vi ontem, me deixou muito feliz. Primeiramente, são moleques da base, 18, 19 anos, alguns experientes, né, com a camisa 9 lá, que é o Kiko que vem de São Paulo, o Pedro que é do Rio de Janeiro, que é o lateral. Então, ainda tem algumas peças vindo, mas o time me deixou muito feliz ontem. E gostou aqui do ar de Apucarana, do estádio, o clima? Que quente aqui, meu amigo, eu estou sofrendo aqui, gordinho ainda, é calor, dizem que quando é calor, é calor, quando é frio, é frio, mas eu gosto do frio. Mas de vez em quando vem um ventinho aqui em Cidade Alta. Tomara que venha esse vento, porque até agora eu estou soando que nem um louco aqui, mas amei a cidade, amei Apucarana, amei Londrina, estou gostando demais aqui, que o povo acolhe bem e peço aí todos aí que venham nos prestigiar na quarta-feira aqui.